Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal e já sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo bem rapidinho, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui essa lindeza de barrado, que eu amei esse modelo de barrado, tá? Ele ficou apenas quatro carreirinhas, bem fácil, bem econômico, dá para você estar utilizando aí as suas sobrinhas e hoje eu venho trazendo aqui de inspiração para vocês mais esse modelinho de barrado fácil, rápido e econômico para vocês. Pessoal, esse barradinho eu fiz ele na linha de seda e também fiz ele na linha Anne, tá? Para você estar vendo aí o resultado, tá? Usando essas duas linhas e eu super amei todos os dois modelos, tá? Todos os dois tipos de linha, tanto a linha de seda, essa linha de seda aqui, ó, que eu uso é a linha grossa, tá? Ó, olha que lindeza que fica a linha de seda. Gente, esse barrado ficou muito lindo na linha de seda, tá? Olha só que lindo, bem assentadinho. Então, eu super amei, não poderia deixar de trazer aqui para vocês, tá? Ele é um barrado bem facinho, tá, pessoal? Apenas quatro carreiras. O múltiplo dele também é bem fácil a contagem, é múltiplos de sete, então você vai seguir contando de sete em sete caseados, tá? Bem legal. E aqui, ó, o legal que dá para você usar duas cores, dá para você fazer ele de uma cor só. Aqui a gente trabalha, ó, aquelas tulipas, tá? Ó, olha só que lindeza que fica esse ponto tulipa. Muito charmoso. Aqui fica tipo umas pétalas, ó, muito lindo. Eu amei esse modelinho, tá? Na verdade, eu comecei a confeccionar. Eu tava com a ideia de outro modelo e saiu esse aqui. E amei, amei mesmo. Já fiz vários paninhos, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Então, se você tá comigo nesse vídeo, tá gostando, já vai deixando aí o seu gostei para mim, tá? Assim você vai tá me ajudando muito aqui no canal a trazer mais receita para vocês, tá bom? Olha só esse aqui, ó. Eu fiz ele no rosa, no amarelo e no branco, com a linha Anne, tá? Olha só que lindo que ficou esse motivo aqui. Maravilhoso, tá, pessoal? E também, pessoal, esses paninhos que eu utilizo aqui, tá? Para tá fazendo os barradinhos, sempre eu deixo na descrição do vídeo, o link, o link não, o número do WhatsApp, que é o contato do vendedor que vende esses paninhos aqui, tá bom? Ó. É uma estampa mais linda que a outra. Se você quiser tá vendo aí, eu tenho um vídeo de comprinhas de panos de prato, tá? Que eu mostrei algumas estampas, selecionei algumas estampas para você estar vendo, que as estampas dele é bem bonita, tá? Ó. São maravilhosas, bem, uma cor bem nítida mesmo. Então, ficou maravilhoso aqui, ó, nesses tons, tá? De rosa, amarelo e branco, na linha Anne. Agora, eu vou mostrar outra opção para você também, que eu fiz. Deixa eu só abrir aqui o outro. Olha só esse, que maravilhoso que ficou. Eu utilizei o vermelho, utilizei o verde mesclado, um vermelho mesclado, para fazer as tulipas. Olha só que lindo que ficou. Maravilhoso. Essa linha Anne, ela tem um brilho maravilhoso, que dá todo um charme, tá, pessoal, no barrado. Olha só que lindo. Maravilhoso, né? Esse barrado, pessoal, ele é quatro carreiras, como eu já falei para vocês, múltiplos de sete e bem facinho, ó. Dá para você usar suas sobras, tá? E brincar aí com as cores que você tiver, tá? Usar a sua criatividade e fazer o seu barradinho, tá? Esse barrado, pessoal, ele já tem a videoaula lá no nosso outro canal de barradinho. Se você ainda não conhece o outro canal, eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, tá? O link em azul. É só você clicar em cima, que você já vai ir direto lá para o outro canal, tá? Vou deixar no primeiro comentário desse vídeo fixado para você também, que ainda não tá escrito lá. Corre lá, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações, para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês serem notificados pelo YouTube, tá, pessoal? Então, vai lá, se inscreve, me dá uma força aí. Nosso outro canal tá crescendo, já tem bastante gente e tem cada modelo mais lindo que o outro de barradinhos fáceis, tá? Tem muita lindeza por lá, então, eu aqui estou convidando vocês a ir lá conhecer e se inscrever lá no canal, tá bom? Agora, pessoal, eu quero que vocês deixem pra mim aqui um comentário aqui embaixo, qual cores que vocês mais gostaram, qual combinação de cor que você mais gostou, tá? Se foi o vermelho com verde, se foi o rosa com amarelo e branco, ou se foi o da linha de seda, né, que é o amarelo com branco, que também ficou maravilhoso, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo, não esquece de deixar o gostei, não esquece de deixar um comentário pra mim aqui embaixo, se você faz, ou se você fez, ou se você tá chegando aqui no canal agora, que ainda não viu aí todos os conteúdos, tá? Dá uma maratonada aí nos vídeos, tá? Tem muita coisa linda aí pra vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje, obrigada a todos vocês, esse vídeo é bem rapidinho, só pra mostrar essa lindeza aqui pra vocês, vai sair um vlogão aí de produção de barradinhos, tá? Que eu tô juntando bastante aqui pra fazer um vídeo só pra vocês, que eu já estou aqui me preparando pro dia das mães, tá, pessoal? Então, vai fazendo aí os seus paninhos, porque sempre, sempre tem por procura, né, de compras de paninhos de prato. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Da sugestão de hoje de barradinhos, passa lá no outro canal e deixa lá o seu gostei, tá bom? Então, esse foi o vídeo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, que é amanhã. Tchau, tchau, pessoal!